Vai começar a batalha! Seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não importa o que você faça, sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh! 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 Por isso que eu faço sempre Esse meu corre independente Fazendo isso pra que com a minha ideia pra frente É tipo o cavalo, meu direito de expressar E a minha arte, meu mano, é só pra quem interessar E eu faço isso, mas nunca foi por interesse Não, meu parceiro, não é dinheiro, não sou desses Mas eu também, eu sei que um dia eu vou sair da lama Eu quero um dinheiro, tiro a minha mãe do lixo e quero fama Eu entendi no seu freestyle que você foi verdadeiro Você quer tirar da lama? Esse é o sonho dos brasileiros Só que agora uma parada você tem que entender Você vai sair da lama se você fizer por merecer Aí, você sabe que você não tá procedendo Você tá fazendo por merecer, não está fazendo Só que na humildade, truta, seja competente Traga um freestyle fluente com as brasas da sua mente Esse é o sonho dos brasileiros Tem alguns que não é favela Tem uns que tem um sonho só de bala Mas nem prisão nela E essa aqui a luta tem que ter representatividade Não é só nascer no Brasil É ser quebrada de verdade Ser quebrada de verdade Mas aqui deu filho livre Eu que sou da lá quebrada Você acha que eu sou de Alphaville? Aí você tá tirando na humildade Porque você sabe que eu te bato Que eu tenho força de vontade Eu não acho, não quero saber Não tenho nada a ver com seu tap E o que eu tenho a ver É o que você vai apresentar de rap Eu sou do Grajaú Quem sabe me conhece Mas eu não te conheço Por isso uma luz desmerece Você não desmerece Eu também não te conheço Mas só que a rima é na cachola Vai pro seu endereço Você tá entendendo, truta Agora você que é um moleque Você não representa nas trecas Você vai tomar um pau e passar seu sexo Essa vai pro meu endereço E olha lá que eu capricho Mas você sabe muito bem Que eu sei o meu lugar Não sou Vietnã Mas a Sul nunca te gela Não vai pro meu lixo Porque eu sei muito bem que eu trago Tá entendendo, né, meu mano Por que que eu sou da favela Você é estilo Vietnã Não entra lá na minha favela Você tá entendendo, truta Porque aqui nós não dá goela Porque nós capota e breca Mas aqui você não segue Tudo bem Mas é você que manda lá Eu posso pisar em qualquer canto Basta você saber respeitar Essa aqui é a duta Meu amigo, pode ir lá Você não é ditador Então por que você quer ditar? Por que que eu tô ditando? Você sabe ser retardado Agora eu te ensino truta Vai pegando o ditado Só pra você entender Porque você não é citado Você é menosprezado E comigo seu desgraçado Eu não sou Já era? Eu não sou Eu não sou Bate com a manhã, família Eu não sou Tá ligado? Por ordem de rima São só incomodados Não gostou novamente Aquela palma Por ordem de que começou Barulho pra ziva de riagem Oô Texas Oô Texas 1x0 Terminou, começa Sabe que aqui ninguém te cita Faço um freestyle e você só desacredita Tá entendendo né meu mano, que agora eu vou batendo nesse mano Você sabe que você só se irrita, então tá Vou fazer um freestyle e vamos ver se você vai pegar Na humildade meu mano, meu flash sub zero Sabe que nada eu espero de você, você vai congelar Então não espere nem caixa, vou te dar umas bolacha Sua rima é sem graça, ninguém me cita Nunca você disse que não importa o que os outros acham Essa é a real, você disse que você começou atacando Esse que é os planos, agora já vamos chegar Continua, só que seu verso não é na rua E na humildade meu mano, você pega a missão Mas você é cuzão, então não conclua Sabe que eu abalço a estrutura mano Como 10 gauss na escala Richter Você é muito fraco né meu mano, porque você se acha muito MC de Glitter Eu não me acho meu mano, só que eu sei que eu também não sou normal Você falou pra mim, não conclui, eu concluo Minha história tem começo, meio e final Essa aqui é a parada meu amigo Sem entender eu trago minha verdade Tudo que eu mando é minha sinceridade Eu tenho que não ficar só pela metade Você tem começo, meio e tem final Só que você não encaixa com a caixa Agora eu te provo que cê manda mal Sabe por que que cê faz freestyle? Na humildade eu aumento o QI Porque você sofre na primeira estrofa e você reage e não vai reagir Se aumenta o QI Se aumenta o QI De acordo com quem? Só se for tipo massa cinzenta Não é maior que ninguém Essa aqui é a parada Eu já tô nessa pista Eu já tô nessa pista Sabia? Sim Porque essa é a minha vocação Eu não sou massa de manobra Você é MC o Guarça formador de opinião E essa aqui é a maneira Cê entendeu que o Reage te arregaça Não sou massa de manobra Mas a cada rima com efeito Minha manobra eu te amassa Como me amassa Você fracassa Sabe que esse é o papo reto? Você é uma desgraça Não tá concreto Fazendo freestyle sabe que eu dou o papo reto Mas vamos lá Vamos pensar Porque sua massa me amassaria Só que eu fazendo freestyle Amasso a sua placa E agora olha a minha sabedoria Porque minha massa te amassaria Porque não é sempre a regaça A sua lataria Essa aqui é a pista Quem diria quando eu tô rimando É sempre minha ideologia Porque minha massa te amassaria Porque eu faço rap sem viagem É porque eu escuto sabotagem E aprendi que nunca pode ser massagem Não foi dessa vez Por ordem de rimas Pra assar com vontade Barulho pra quem curtiu as rimas do Texas Barulho pras rimas do Reage Levanta a mão pras rimas do Reage Quem gostou das rimas do Reage Levanta a mão pras rimas do Texas Quem gostou das rimas do Texas Segura a mão pro Texas que eu vou contar família Como o Texas levou a primeira round Texas passando aí pra próxima fase Bate papo o Reage aí família Aplausos 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 Obrigado.